Atlético Mineiro surpreende e inscreve atacante na Libertadores. Vendo mais um vídeo até o final para compreender as últimas notícias do Galo, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e claro deixe a sua curtida. O Atlético Mineiro acaba de inscrever Isaac, atacante de apenas 19 anos, na lista da Libertadores. O jovem talento que atua na equipe Sub-20 já vinha chamando a atenção da comissão técnica, e agora terá a oportunidade de mostrar todo o seu potencial em uma competição continental de grande expressão. A escolha do jogador para a lista da Libertadores é um sinal claro da confiança que a comissão técnica deposita em seu futebol. Na minha opinião, um jogador que pode se provar jogando no profissional e assim dar mais opção ao setor de ataque. Comente o que é que você acha sobre essa tomada de decisão do Atlético Mineiro sobre o jovem Isaac. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para receber os últimos vídeos.